Queridos irmãos e irmãs, refletindo sobre esses textos que nos acompanham na liturgia nesses dias, ou que nós acompanhamos na liturgia desses dias, segunda carta de Paulo aos Coríntios, carta do missionário, do apóstolo e sermão da montanha em Mateus, nós hoje somos colocados diante do nosso relacionamento com Deus, na sua inteireza, na sua autenticidade, através da nossa vida de oração e através daquilo que nós acolhemos da mensagem do Senhor. Na primeira leitura, rapidamente, apenas lembro algo que acontece hoje também. Paulo foi o grande evangelizador da comunidade de Corinto e nessa segunda carta ele escreve, assim, um pouco indignado e decepcionado e ao mesmo tempo exortando os seus evangelizados, porque eles se deixavam levar pela última novidade, como acontece hoje, ainda mais hoje nesses tempos mediáticos em que nós vivemos, quando a gente substitui o ensinamento seguro, autêntico da igreja, que vem através do seu magistério, do colégio episcopal presidido pelo Papa, por a última novidade da internet, a última mensagem do youtuber, até de âmbito católico e aceita como se fosse verdade aquilo que alguém que nem tem essa autoridade veicula por aí e ainda repassa e transmite quando nós deveríamos caminhar na comunhão ao longo do tempo e hoje também, na comunhão neste tempo, com os legítimos pastores da igreja. Por isso é que Paulo fala desses que estão acolhendo um outro evangelho, como se existisse um outro evangelho, um outro Jesus, como se existisse um outro Jesus. Qual é o critério para nós sabermos que estamos na verdade? É o que nós ouvimos no evangelho de hoje também, quando Jesus diz para a gente não multiplicar palavras na nossa oração. É um trecho que é um ensinamento sobre a oração, mas não é simplesmente um ensinamento de uma fórmula de oração que nós aprendemos desde criança. É sobre uma atitude, uma postura diante de Deus. É interessante que esse texto está no capítulo 6 do evangelho de Mateus. O sermão da montanha tem três capítulos, 5, 6 e 7. Se nós pegarmos os três capítulos, nós vamos ver que esse texto está no meio do sermão da montanha. Ele tem uma capacidade de sintetizar todo o evangelho. O sermão da montanha é a pregação de Jesus sobre o reino, que começou com as bem-aventuranças, página maravilhosa. Mas aqui no meio, nós temos um ensinamento sobre a oração. Quando orar, diz, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Às vezes o nosso relacionamento com Deus pode parecer assim, que a gente está querendo convencer Deus de alguma coisa. Como quando a gente precisa de um advogado para convencer o juiz e os jurados da justeza da nossa posição. Nós não precisamos de fazer isso com Deus. Ele sabe do que nós precisamos, do que nós temos necessidade, antes que nós o peçamos. É o que Jesus disse. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. E aí então nós temos essa oração. Repito que não é só uma fórmula, mas é uma postura. Toda oração começa com essa palavra que dá o tom. Pai, portanto nós assumimos a postura de filhos. Abá, papai, pai nosso, paizinho. Essa oração já realmente inspira tudo que vem aí para frente. Já cria uma relação diferente entre nós e Deus. se nós não falamos essa palavra só de forma mecânica, mas falamos com o coração. Pai. Então é uma relação de amor. Pai nosso. Portanto somos filhos e somos irmãos. Se é pai nosso, não é só pai meu. Não é uma oração de intimismo religioso, mas é uma oração comunitária. É uma oração fraterna, que nos aponta para a nossa filiação e para a nossa fraternidade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não que nós possamos santificar o nome de Deus, mas que ele seja reconhecido na santidade por todos. Santificado seja o teu nome. Quer dizer que todos possamos perceber que esse pai nosso é santo. E nós o aceitamos assim na sua bondade, na sua gratuidade. Venha o teu reino, o teu domínio, a tua presença, que é um reino de justiça, de verdade, de par, de amor, de amizade, de fraternidade. Venha o teu reino, não o nosso, não as nossas ambições, não os nossos projetos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quer dizer, os três pedidos, primeiro, são dirigidos ao Pai. E pedidos que nos façam que nós saiamos de nós mesmos, nos descentram. Muitas vezes na nossa oração nós estamos no centro, não é? Nós chegamos diante de Deus, às vezes, tão preocupados com aquilo que nós queremos pedir, que parece que a gente despeja não só uma porção de palavras, mas despeja as nossas carências, os nossos desejos, as nossas necessidades reais ou presumidas. Mas aqui não. Jesus está nos ensinando a fazer uma oração não centrada em nós. Mas Pai, então a gente contempla Deus, Pai nosso, e contemplando esse Deus, vê a santidade dEle. Pede que o seu reino se faça, pede que a sua vontade se faça. Ou seja, nós reconhecemos que Ele é o centro e não nós. E nós vamos nos pacificando. Estão vendo que não é só uma fórmula se eu não rezo mecanicamente? Porque se eu me dirijo a Deus, Ele é Pai, eu já me pacifico. E Ele é Pai nosso. Nós vamos ficando serenos se nós saboreamos essas palavras. Santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Depois vem quatro pedidos que dizem respeito diretamente a nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui tem duplo significado. Tanto o pão material do qual nós precisamos, e vejam então que não é pedido nada para acumular, o pão nosso de cada dia, o necessário para cada dia. E é pão nosso. Estão vendo como é que a fraternidade está presente? Não é o pão meu. Dá-me o meu pão de cada dia. Porque não, o pão nosso, ele é nosso, ele não é meu. Está vendo como é realmente uma oração de filiação e de fraternidade. O pão nosso de cada dia. E é o pão espiritual também. Porque é o pão do qual eu tenho necessidade para viver, para perceber o sentido da existência. O pão que vai me dar a vida plena que Jesus disse que veio trazer, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e a vida em plenitude, em abundância. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois, o pedido do perdão. É um reconhecimento de que nós todos somos frágeis, que nós todos somos pecadores. A oração da coleta da missa falou da nossa fraqueza, que nós precisamos desse socorro de Deus. Então, na hora de pedir esse perdão, está reconhecendo a nossa fragilidade. Quem somos nós diante de Deus? Quem pode se considerar justo diante de Deus? Pedimos perdão pelas nossas faltas, assim como nós também devemos perdoar. Quer dizer, um perdão que nós devemos receber e que deve circular. Nós estamos pedindo uma reconciliação, uma reconciliação com Deus e uma reconciliação entre nós. Depois, nós pedimos, nessa oração, conforme Jesus nos ensinou, para não nos deixar cair em tentação. Não é não ser tentado. Quem está no mundo é tentado. É não deixar que nós fraquejemos, que nós sejamos iludidos, que nós sejamos dominados pela tentação. Mas que nós possamos vencer a tentação. Não nos deixeis cair em tentação. E, por fim, livra-nos do mal. É interessante esse último pedido. Livra-nos do mal. São quatro pedidos relativos a nós. Três relativos a Deus. Quatro relativos a nós. Nesse livra-nos do mal, não falou, livra-nos do sofrimento. Livra-nos da pandemia, não. Livra-nos da morte, não. Livra-nos do mal. É claro que o sofrimento, a pandemia, a morte, podem ser mal. Mas o mal não se identifica com essas situações. O mal é nós nos afastarmos de Deus. Caímos na tentação e nos afastamos de Deus. O grande mal, por exemplo, a grande tentação que o mal quer fazer é nos arrancar a fé. que é a luz dos nossos passos, que é a luz da nossa vida, que é a vitória com que a gente vence o mundo. Então, livra-nos do mal é realmente enfrentar todas as tribulações da vida, sofrimento, pandemia, até mesmo a morte, mas com Deus. Porque aí, a própria morte e o sofrimento são transfigurados como o forno do Cristo. Não é isso que nós celebramos em cada Eucaristia? Estamos aqui rezando por falecidos também, por enfermos também. Mas nós não acreditamos que nós podemos encontrar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus? Então, livra-nos do mal. No meio dessa pandemia, livra-nos do mal. O que é o mal no meio dessa pandemia? Não é só ficar livre da doença ou da morte. É não sermos egoístas. É não sermos capazes de cuidar uns dos outros. De não sermos solidários. Isso é que é o mal. É o desespero. É a violência. Livra-nos do mal. Que nós sejamos fraternos. Que nós sejamos solidários. Que nós sejamos misericordiosos. Essa oração sintetiza o Evangelho. E essa oração rezada não só com a boca, mas com a vida, com o coração. Nos pacifica. Porque coloca tudo no seu devido lugar. A centralidade do Pai. A sua santidade. O seu reino. A sua vontade. O pão de cada dia. Nada de acumulação. Uma vida simples, modesta. O perdão. A libertação da tentação e do mal. Que o Senhor nos dê o seu espírito para que rezemos essa oração, não só com a boca, mas com o coração e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.